oi prova e eu acho que vai estar bem muito com a minha rude que a minha riqueza e eu não posso e eu não posso eu não posso Eu não sou o Ísáquilo que não pode fazer essa. Seu fazer isso, eu não vou fazer essa. Ai meu Deus, é isso aí. Eu não vou fazer essa. Não vou fazer essa. Você viu? Nós não têm sido muito bem. Nós temos, a gente tem que fazer nossas mãos. Você não pode fazer essa. A gente não pode fazer essa. Eu sou a gente. Obrigado.